Fala aí rapaziada, beleza? Quem fala com vocês é o Otibir, sentem-vindos a mais aqui no canal e bom, mano, no vídeo de hoje eu tô ensinando vocês a como rodarem Valorant em PC fraco em 2024, tá? Pra você que tá com problemas de FPS depois das últimas atualizações, eu tenho certeza que esse vídeo vai tá te ajudando, beleza? Então tá, eu tô deixando as configurações do notebook que eu tô utilizando pra fazer esse vídeo aí na tela e sem mais relações, bora aí pro vídeo, mano? E bom, pra tá fazendo os métodos desse vídeo, eu tô deixando pra vocês essa pasta chamada Valorant FPS Pack 2024 ela vai tá em arquivo WinRAR, então você vai precisar do WinRAR pra tá extraindo a pasta e extraindo ela, a gente já consegue começar os métodos, beleza? Então tá, com a pastinha em mãos, a primeira coisa que a gente vai fazer é abrir ela vou mostrar o vídeo aqui na pastinha de programas, tá? Nessa aba aqui de programas pra otimização a gente vai utilizar o Smart Game Booster pra fazer algumas otimizações, tá? Aqui dentro tem o setup dele, você vai tá dando dois cliques pra ele tá iniciando a instalação, certo? E aqui a gente já pode fechar, ó E bom, aqui nesse menu é o seguinte, você vai tá clicando aqui em avançar, tá? Você dá um clique em aceitar, pra aceitar os termos de instalação dá um clique em avançar e aqui você vai desmarcar essa caixa de baixo, tá? PIN e CTRL TASK BAR você desmarca essa caixa, mantém a de cima marcada e dá um clique em avançar, tá? Aqui você agora é a instalação e terminando você mantém essa caixa de cima marcada e dá um clique em concluir, certo? Sendo isso daqui, ele vai abrir aqui pra gente o Smart Game Booster você vem aqui na aba de performance e nesse menu tem essas otimizações que a gente vai tá utilizando, tá? A primeira é a System Clean que consiste em tá liberando armazenamento pra você, né? no seu disco rígido então libera mais espaço, né? limpa algumas coisas aí que estão consumindo armazenamento aqui embaixo tem o System Tweak que faz algumas otimizações de sistema eu acho interessante também, certo? E aqui embaixo a gente tem a otimização de driver que é o driver update ele verifica se tem drivers para ser atualizados no seu computador beleza? e por fim o GameDefrag que faz desfragmentação dos seus jogos o que ajuda muito com o desempenho, tá? basicamente a gente vai tá buscando por essas otimizações, beleza? então pra buscar é só clicar em Scan e aguardar, certo? então tá, a gente aguarda aqui um pouco e assim que terminar, tá? ele dá aqui pra gente os detalhes no caso aqui do System Clean ele mostra pra gente aqui, ó, vindo em Details o que que ele pode tá limpando no nosso armazenamento, né? no nosso computador pra tá liberando mais armazenamento mais espaço pra gente tá fazendo as nossas coisas, tá? se você quiser aqui desmarcar, por exemplo é pra ele não limpar as coisas aqui, ó, de navegador né? aqui, ó, por exemplo você pode tá desmarcando eu no caso não me incomodo com isso mas se você se incomodar você pode desmarcar pra ele não limpar, né? as coisas relacionadas ao seu navegador beleza? então, né? marcando o que você quer que ele limpe ou não você dá um clique em OK e em System Tweak, tá? vindo aqui em Detalhes em Details ele mostra pra gente as otimizações que ele vai fazer no computador eu recomendo manter todas as otimizações que estiverem disponíveis porque costumam ser muito boas, certo? então, eu no caso não vou desmarcar nenhuma e recomendo que você também não desmarque, tá? aqui em Driver Update tá? no meu caso não tem nada pra ser atualizado então não dá nem opção de vir em Detalhes mas se pra você tiver você pode vir aqui e ver se tem algum driver de placa de vídeo ou processador pra ser atualizado se não tiver eu recomendo que você desmarque todos os drivers e não atualize nenhum, tá? só caso tenha placa de vídeo ou processador aí você atualiza, tá? e aqui em GameDefrag tá? a gente basicamente vai tá fazendo as fragmentações de jogos que eu falei pra vocês o que ajuda muito com o desempenho em jogos, tá? pra isso agora é só clicar em Fix e aguardar o procedimento beleza? então vamos aguardar e terminando, tá? é só clicar em Finish, tá? as otimizações já foram feitas agora a gente pode tá fechando aqui o Smart Game Booster, tá? e não precisa deixar ele rodando em segundo plano, tá? ele não tem essa necessidade então você pode vir aqui em Exibir Icones Ocultos apertar a pontuação direito nele aqui e vir em Exit, tá? porque assim ele não vai ficar rodando em segundo plano, beleza? então feito isso daqui agora a gente pode tá voltando pra nossa pastinha mais uma vez pra dar continuidade aos métodos e bom, tá? abrindo a pastinha agora a gente vai vir aqui, ó na pastinha de otimização de sistema tá? essa pastinha aqui de cima e daqui a gente vai utilizar essa pasta de regedit né? com alguns arquivos de regedit pra otimizar nosso sistema, tá? aqui dentro a gente tem aqui os arquivos de regedit com as otimizações, tá? aqui o primeiro faz uma otimização em tela cheia pra otimizar tudo que você utiliza em tela cheia e melhorar o seu desempenho, tá? pra executar esse regedit pra ele fazer essas alterações basta dar dois cliques nele, tá? aqui você clica em Sim Beleza? e dá um Ok, tá? o de baixo faz uma otimização geral em jogos e pra executar a mesma coisa dá dois cliques vem em Sim e dá um clique em Ok e o último faz uma otimização no sistema que auxilia com o desempenho em jogos e pra executar também dá dois cliques vem em Sim e dá um Ok, tá? aqui a gente já aplicou e se você quiser restaurar as configurações tem a pastinha de restauração e aqui basta executar esses arquivos aqui dentro que eles vão restaurar suas configurações ao normal, tá? isso só caso você não goste das alterações beleza? feito isso daqui então a gente vai voltar aqui pra nossa pasta de otimização de sistema e vamos utilizar o MSI pra otimizar a nossa placa de vídeo, tá? então a gente vai tá abrindo a pasta e aqui tem esse executável dele você aperta o botão direito e executa como administrador, tá? aqui você vai procurar a sua placa de vídeo no meu caso é uma placa de vídeo Intel HD Graphics essa placa de vídeo aqui e pra configurar aqui é simples, tá? basta marcar aqui ó essa caixinha de MSI e verificar se ele tem supportedmos.msi, tá? ele tem que ter essa escrita de .msi e não pode estar branco, tá? e tendo isso você pode selecionar uma prioridade high pra ele que é a prioridade alta aplicar as alterações e prontinho, tá? a gente já configurou aqui é bem simples mesmo a gente pode tá fechando, tá? agora a próxima configuração tá? é bem bacana também a gente vai tá vindo aqui ó no nosso menu de pesquisa e vamos estar digitando por elementos gráficos, tá? achou esse menu aqui ó de configurações de elementos gráficos você vai selecionar esse menu tá? você clica nessa opção aqui é o seguinte, tá? você vai vir aqui em procurar e aqui a gente vai tá procurando o principal serviço que roda, né? quando você abre o Valorant, tá? então você vai tá vindo aqui em este computador vai vir em disco local vai vir aqui agora na pasta Riot Games você abre ela abre a pastinha aqui do Valorant tá? essa pastinha aqui mesmo abre ela vem na pastinha Live abre também abre a pastinha Shooter Game e a pastinha Binary e por fim o IN64 aqui tem esse arquivo você vai tá dando dois cliques nele e adicionando ele aqui após adicionar você vem em opções e seleciona a opção de alto desempenho pra que a nossa placa de vídeo dê uma prioridade de alto desempenho pra esse serviço, né? pra esse processo do Valorant beleza? então tá feito isso a gente pode fechar aqui e a próxima configuração é bem bacana também vamos estar abrindo a nossa pasta tá? vamos vir aqui agora em programas pra otimização e a gente vai utilizar o Park Control pra otimizar o nosso processador aqui dentro tem o setup pra instalação dele basta tá dando os dois cliques tá? ele já vai iniciar a instalação aqui pra gente você aguarda um instante beleza? e assim que ele começar ele vai mostrar pra gente esse menu pra que você mantém o produto que ele vai acelerar tá? dá um clique em eu concordo tá? um clique em próximo e dá um clique em instalar ele vai começar a instalação tá? você aguarda um instante e assim que terminar ele vai abrir pra gente e aqui você vai procurar esse plano de energia Pitsun High Gas Performance caso ele não apareça pra você selecionar você pode vir aqui em configurações tá? em experimental e ativar mostrar sempre o desempenho máximo da Pitsun tá? pra mostrar esse plano de energia pra você tá? fazendo isso daqui ele já vai aparecer você seleciona ele clica em tornar ativo certo? e por fim a gente coloca as configurações aqui iguais estão as minhas tá? desse jeitinho aqui a gente pode vir aqui e aplicar beleza? aplica as alterações já tá configurado tá? não precisa fazer mais nada e por fim a gente pode tá clicando aqui em ok o Park Control já foi configurado a gente já tá com um programa que vai gerenciar o nosso plano de energia e também algumas opções relacionadas ao processador beleza? então tá agora que a gente já fez essa configuração a gente vai tá voltando pra nossa pastinha tá? pra continuar os métodos vamos estar abrindo aqui então vamos utilizar a pastinha de programas pra otimização mais uma vez tá? e por fim vamos utilizar o processo laço pra otimizar os processos né? do nosso valorante tá? então a gente abre aqui e aqui tem o setup pra instalação do processo laço basta tá dando dois cliques tá? pra ele iniciar a instalação pra gente tá? aqui a gente pode tá fechando aqui você mantém português brasileiro dá um clique em ok dá um clique em eu concordo dá um clique em próximo e um clique em instalar assim que ele terminar essa instalaçãozinha aqui pra gente ele já abre aqui o menu tá? e nesse menu a gente pode vir aqui em principal e ativar uma opção muito interessante que é o ProBalance eu recomendo você testar porque ele vai fazer o auto-balançamento de alguns serviços que você não colocar como prioridade pra dar mais recursos né? priorizar mais recursos pro serviço que você colocar uma prioridade um pouco mais alta tá? então eu recomendo testar essa opção habilitada tá? então após isso eu peço pra que você abra o seu valorante e minimize o jogo pra que apareça o serviço dele aqui pra gente configurar tá? então fazendo isso a gente vai tá procurando esse serviço aqui do valorante ó o valorante win64 shipping vamos apertar com o botão direito em cima dele e vamos ir aqui primeiro em induzir o modo desempenho tá? novamente a gente aperta com o botão direito nesse mesmo serviço e selecionamos aqui a opção de excluir do ProBalance pra que o serviço do nosso valorante não seja auto-balanceado e não perca a prioridade beleza? então aqui em cima também a gente vai vir agora em prioridade de CPU aqui em sempre e vamos selecionar né? antes de tudo impulso de prioridade dinâmica tá? você abrita a opção e aqui você seleciona a prioridade alta ou tempo real tá? eu vou colocar a prioridade alta mesmo e feito isso a gente já configurou o processo laço né? o processo do nosso valorante a gente pode fechar aqui então o processo laço beleza? então tá tendo fechado o processo laço tá? a gente vai tá vindo aqui ó e deixando ele rodando em segundo plano é importante que ele rode em segundo plano pra fazer a otimização desses serviços beleza? então tá agora que a gente já fez isso a gente vai tá abrindo a nossa pasta mais uma vez e aqui dentro tá? a gente vai tá utilizando a pastinha de programas pra otimização mais uma vez e vamos utilizar o Memory Optimizer pra otimizar a nossa memória RAM tá? aqui dentro tem o setup dele pra instalação você vai tá dando dois cliques certo? e ele já começa aqui ó aqui nesse menu você aceita os termos de instalação tá? assinala essa caixa e dá um clique em avançar dá um outro clique em avançar e dá um clique em instalar tá? ele instala bem rápido certo? e assim que terminar você desmarca essa caixinha aqui de cima e mantém a de baixo marcada e dá um clique em concluir tá? aqui pra configurar tá? é muito fácil sempre que você sentir aí que seu computador tá lento você vem aqui e habilita ó liberar a RAM tá? essa opção aqui esvaziar a RAM de reserva e também segmentar a RAM beleza? abri de todas as três opções você pode vir aqui e clicar em otimizar porque você já vai ver a mágica acontecer tá? pode ser que demore um pouco tá? assim que terminar ele aparece pra gente aqui a quantidade de memória que foi liberada e essa é uma utilização muito boa tá? porque ela vai te auxiliar com o caso de FPS e ganho de FPS também já que ela vai disponibilizar uma memória RAM pra você estar utilizando no jogo e também vai estar aumentando um pouco o desempenho dela fazendo a desfragmentação tá? feito essas configurações a gente pode vir aqui e exibir ícones ocultos apertar o botão direito em cima dele e vir em sair tá? ele não precisa mudar em segundo plano tá? o que você precisa fazer é só utilizar ele quando você achar que tá com algum problema que pode ter ligação com a memória RAM tá bom? então feito isso daqui a gente vai estar abrindo nossa pastinha mais uma vez certo? e aqui dentro a gente vai vir aqui na pastinha de otimização de sistema e a gente vai utilizar o timer resolution pra fazer a otimização do nosso timer abrindo a pasta você seleciona ele aperta o botão direito e executa como administrador e essa otimização vai te ajudar a ganhar mais fluidez você vai ter uma percepção de fluidez maior ganhar um pouco mais de FPS e também a reduzir as caixas de FPS e pra utilizar isso é só clicar em máximo tá? e já vai fazer a otimização aqui pra gente dar o nosso timer e pra ele funcionar você tem que abrir toda vez antes de abrir o seu valorante e minimizar ele você não pode fechar você só pode minimizar ele pra que a otimização tenha efeito tá? por fim a gente abre a nossa pastinha mais uma vez tá? dessa vez a gente vai utilizar a pastinha aqui de valorante configurações tá? aqui dentro a gente tem a parte de configurações gráficas a gente abre ela e aqui tem várias resoluções que você pode estar utilizando tá? você pode utilizar todas as resoluções eu classifiquei as resoluções que tem mais desempenho pra você já ter uma base e eu vou utilizar essa daqui a 800x600 e dentro da pasta de cada resolução tem a qualidade dela tá? a qualidade zero é a que tem mais desempenho então eu vou utilizar ela e aqui dentro tem essa configuração tá? aqui você seleciona a configuração aperta o botão direito copia ela e pronto copiando essa configuração a gente pode fechar a pastinha vamos ver aqui o nosso menu de pesquisa pra estar instalando essa configuração tá? então no menu de pesquisa você vai estar digitando executar tá? aqui no menu de pesquisa aqui você vai estar clicando nesse ícone certo? clicou nele você aguarda um instante e vai abrir aqui pra gente esse canto onde você vai estar digitando esse comando app data tá? e digitou você clica em ok tá? ele vai abrir esse menu aqui pra gente aqui você pode clicar em local certo? abre a pasta local aqui você vai estar procurando a pasta do valorante você pode clicar em qualquer pasta que tem aqui e apertar a tecla V que ele vai achar o valorante aqui pra gente achou o valorante você abre essa pasta vem na pasta save it vem na pasta de config e aqui você seleciona né? essas contas aqui que tem números e letras porque representam as suas contas do valorante beleza? eu vou selecionar essa daqui que eu sei que é a minha e aqui você vem em windows tá? abre a pastinha e aqui você vai estar colando né? apertando o cotão direito e virando em colar né? a gente cola aquela configuração aqui você substitui arquivo no destino e pronto tá? pra salvar as alterações você seleciona esse arquivo aperta o cotão direito vem em propriedades certo? vem em somente leitura marca a caixa dá um aplicar dá um ok a gente salva as alterações a gente pode fechar né? as configurações já foram aplicadas e se você quiser restaurar as configurações normal você pode abrir a pasta pode vir em valorante configurações e aqui na pasta de restaurar as configurações tem essa configuração que você pode estar copiando da mesma forma que as outras porém ela vai estar né? te resetando as configurações quando você instalar beleza? então feito isso daqui a gente pode vir aqui no ícone do valorante apertar com o botão direito vem aqui em cima vem em propriedades e vir aqui agora em abrir o local do arquivo tá? pra estar fazendo o último método e aqui dentro a gente vai estar vindo aqui em cima na pastinha de write games você clica aqui ó nesse diretório aqui você vem em valorante tá? vem aqui em leave nessa pastinha vem na pastinha de shooter game vem na pastinha binaries win64 e aqui você clica em qualquer um desses serviços né? e aperta a tecla V aqui você acha esse processo de valorante aperta com o botão direito vem em propriedades e seleciona aqui ó a aba de compatibilidade onde você pode tá testando essa opção de desabilitar otimização de tela inteira que são algumas otimizações que podem dependendo do seu computador te prejudicar com o FPS então eu recomendo você aplicar ela né? e fazer um teste se você achar que não ficou bom você pode desmarcar depois beleza? e por fim vamos abrir o jogo pra finalizar as configurações lá dentro e bom aqui dentro do jogo tá? a gente vai tá vindo aqui no nosso canto superior menu de configurações tá? a gente vai vir aqui em geral aqui a gente vai utilizar essa opção que saiu de beta que é o buffer de entrada sem processamento é uma opção que pode te ajudar com a sensação de input lag e também com mais fluidez então eu recomendo você ligar a opção tá? aqui em qualidade de gráficos eu recomendo você deixarem os gráficos iguais aos meus tá? então aqui basicamente tá tudo no mínimo tudo desativado tá? o bloom eu deixei ativado porque não afeta muito o desempenho e o antiserrilhado eu recomendo deixar pelo menos no FXAA pro jogo não ficar muito feio tá? e feito isso você pode fechar as configurações e a gente vai iniciar um modo né uma partida pra ver o resultado das nossas configurações e bom manos basicamente o resultado foi esse que vocês estão vendo na tela tá? tanto em gráficos quanto em desempenho tá? dá pra ter uma base que o desempenho ali o FPS raramente desceu abaixo dos 60 FPS quando desceu ele já subia rapidamente e isso tudo gravando tá? ficou um desempenho bem constante e um jogo bem jogável tá? sem gravar eu posso garantir pra vocês que ficou um jogo muito bom mesmo de estar jogando certo? e cara vou lembrar o resultado vai variar de computador pra computador mas eu acredito que todos aí vão conseguir sim ter bons resultados beleza? então é isso eu espero que eu tenha conseguido te ajudar se você gostou desse vídeo não esqueça de mandar esse vídeo pra um amigo que também quer aumentar o FPS no Valorant que eu tenho certeza que vai estar ajudando e é isso mais uma vez espero que todos tenham gostado um abraço pra todos e fui! Tchau Tchau